Cerca de 20 motoristas fazendo manobras perigosas e apostando racha. Os chamados rolezinhos apresentam crime de... Renata, estilha, natamente diferente, hein? Caique, Recife, é um fogo, faz falar. É um fogão pra entrar na mente delas. Hoje tem rolé noturno, tropa do 244, A do job e na garupa é só grau com meu chegado. Os homens tentam parar, mas sabem que eu tenho toque E foi com o cano cerrado que eu ganhei o piloto. Paga a pista cortando de giro menor, te pega do lado. Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 244. 244, 244, 244, 244, 244. Paga a pista cortando de giro menor, te pega do lado. Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 244. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ela é marido 244. Já que é o mesmo aqui da calo. Que passa cortando de giro e ainda te tacar o calo. Já que é o mesmo aqui da calo. Que passa cortando de giro e ainda te tacar o calo. DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein. Hoje tem rolê noturno, tropa do 244. Vai do job e na garupa é só grau com meu chegado. O som me tentou parar, mas sabe que eu tenho toque. E foi com o cano cerrado que eu ganhei o piloto. E foi com o cano cerrado que eu ganhei o piloto. Paga a pista cortando de giro menor, te pega do lado. Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 244. 244, 244, 244, 244, 244, 244. Paga a pista cortando de giro menor, te pega do lado. Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 244. Vai te arritir, 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 vai Tchau, tchau.